Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar desse creme aqui da Alphaline, máscara condicionadora hidratante, cabelo forte, gente, muito boa. Então, ó, bora pro vídeo? E se você for novo por aqui, já sabem, se inscreva neste canal, curte aqui no começo do vídeo pra você não esquecer mais tarde, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal do Coisas 30, a gente se vira. E hoje eu vou fazer um videozinho rápido, eu sei que eu devia ter gravado antes e depois fazer o depois, mas é porque tá frio e eu não me adapto com esse frio, eu não nasci com o frio. Eu vou mostrar como meu cabelo está, não dá pra mostrar como está mais, mas olha, a gente tá com muito brilho, muita maciez, ó, soltinho. Eu vou mostrar atrás. Calma, calma, William, calma. Gente, ó, meu cabelo tá assim. E quem me acompanha sabe que eu fiz muitas aderções químicas nesse cabelo. Então, esse mês eu fiz um tratamento mais intensivo, né, nesse mês de julho, né, já estamos em agosto, mas durante o mês de julho, desde o começo eu fiz um tratamento com esse creme aqui, uma vez por semana. Uma vez por semana que eu lavava, eu enluvava, tá, mexa por mexa, mexa por mexa, prendia e tomava o resto do banho. Então, é assim que você vai fazer. É um tratamento mais profundo pra quem faz química, qualquer coisa. Se você faz alguma aderção ao seu cabelo ou até se o seu cabelo estiver danificado, tá. Ele é uma máscara condicionadora forte, tá. Ela tem óleo de anla, que é um óleo milenar encontrado nas flores do continente indiano. Também conhecida como druselha indiana. Não sabia que ela é conhecida como druselha indiana. Você sabia? Diz nos comentários, eu não sabia, gente. Druselha indiana. Druselha indiana. Diga ter lido isso antes, né. E não é vermelho, gente. Vou até mostrar a cor. Olha, já está acabando, por isso que eu resolvi falar dele hoje, que eu já estou... Tem um cheiro bom. Que tem um mês que eu estou tratando ele. Tem um cheiro bom. Ele tem um cheirinho muito bom, muito agradável, ele é suave. E ele tem um pH entre 4 e 4,5. Ou seja, é um pH baixo, que é justamente o que você precisa. Quando você faz muita química, você joga um pH para o seu cabelo lá em cima. A química tem um pH extremamente forte, assim, de 10 a 14, dependendo da química que você faz. Coloração tem média pH de 12. Então, assim, é um pH alto. Então, ele tem um pH baixo, justamente para você diminuir o pH que está agredindo o seu cabelo. Ele recupera, fortalece, nutre, hidrata e estimula o crescimento. Gente, eu não tenho problema com o crescimento. Vocês veem que meu cabelo, ele cresce bem. Eu estou com um dedo de raiz, tá. Eu pintei o cabelo, foi... Tem um mês, mais ou menos, que eu pintei. E hoje eu olhei no espelho e falei, olha, realmente, eu já tenho um dedo de raiz. Eu sei que não vai aparecer muito, por quê? O meu cabelo, ele é entre castanho claro e loura escura. Ele está bem nesse, assim, uma hora parece que é loura escura, outra hora parece que ele é castanho claro. E como eu usei uma cor da altura do 6, quase não vai dar para ver raiz. Mas ele já está com um dedo de raiz, assim. A questão de crescimento, meu cabelo não tem problema com isso. Graças a Deus, meu cabelo cresce bem. Então, eu não vou poder dizer para você se ele estimula o crescimento, tá. Mas, como ele fortalece o fio no modo em geral, eu tenho certeza que vai dar um bom resultado para você. Por quê? Porque tudo que tem aqui, ele promete. Então, provavelmente, isso ele também promete. Ele disse que recupera. Ele recupera. Meu cabelo, ele estava quebradiço nas pontas. Sim, gente, eu cortei, sim, umas pontinhas. Eu disse em uns vídeos anteriores que ia ter que cortar as pontinhas, mas eu cortei. Pouca coisa, mas eu cortei, sim. Porque a gente que mexe com química, não tem jeito. Uma hora a gente vai ter que cortar essas pontas, né. Ele fortalece, sim, gente. Meu cabelo está muito forte. Não dá nem para falar que não está forte, gente. Esse cabelo está muito forte. Ele nutre, hidrata, brilho e o estimula o tracamento. Gente, brilho, meu cabelo tem. Meu cabelo está com muito... Apesar das pontas, as pontas sempre são mais ressecadas, né. Mas, ó, brilho tem, tá vendo? Então, o cabelo que eu recuperei, toda aquela química que eu fiz nele, né. Com um corte, ó. Dei uma cortadinha aqui, ó. Eu faço aquele método que já tem no vídeo, já tem no canal, assim. Acho que mais de um ano que eu gravei. Então, eu vou deixar aí na descrição para você ver como que eu corto. Por isso que eu não gravei de novo. Mas é aquele método de você amarrar o cabelo e cortar a ponta. Né, então é isso. Não tem muito o que falar. Ele tem óleo de anla, multivitaminas, queratina e biotina. Então, ele vai estar na etapa de reconstrução. Porque ele tem queratina. Ah, mas você usa uma vez por mês, reconstrução. Mas, gente, ele tem queratina. Ele não é base de queratina. Ele só tem queratina. Não, ele tem outros benefícios. Então, assim, se o seu cabelo estiver bem danificado, bem poroso, dá para usar uma vez por semana, assim, como eu fiz, tá? E aqui, ó. A queratina, ela não é um produto que tem muito, né? Ele tem, mas não é muito, né? Queratina hidrolisada vai estar aqui, ó. Todo isso aqui tem ingrediente. Até chegar na queratina hidrolisada. Então, assim, ele não é a base de queratina. Ele tem queratina, mas não é base de queratina. Então, será que deu para entender, né? Que você usar um produto que tem queratina não é a mesma coisa que você pegar a queratina e passar direto no cabelo. Mais ou menos como você tomar um chá. Uma coisa é você tomar um chá de camomila puro. Outra coisa é você tomar um chá com várias ervas que tem camomila. A camomila vai estar lá no fundo do chá, né? Acho que deu para entender, né? O que eu quis dizer. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje é super rapidinho. Uma super indicação que eu deixo aqui para vocês. Que vocês não vão se arrepender. Traz o seu cabelo sim. Eu acredito que todo mundo precisa fazer um tratamento mais profundo de vez em quando. Ele é um produto bem acessível. Achei que eu paguei 45 reais. Mas ele durou mais de um mês, tá? Porque já está fazendo mais de um mês. Dá para usar acho que mais umas duas vezes. Ele é bem consistente. E sim, eu uso durante o banho. Enquanto eu tomo o meu banho, eu deixo ele agindo no meu cabelo. O que é ótimo. Porque ele age em 5 minutos. E nesse frio, gente, não dá para desligar o chuveiro e esperar um produto de 10, 20 minutos. Não dá. Então, tem que ser aquele banho de 5 minutos. Porque eu tomo banho quente. Porque eu tenho pavor de frio. Então, assim, enquanto eu estou tomando banho, ele age. Então, ele é perfeito, gente. Super indico, hein? Aprovado, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já que você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aí no canal. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Quer aparecer? Tchau. Tchau, gente.